Agora, se eu fosse fazer essa mesma boca, só que levemente virada. Vamos fazer aqui a horizontal. Agora, de novo, outra horizontal. Aí, o que a gente faz? Nós vamos virar levemente para o lado. Nós vamos puxar o eixo para cá. Então, quanto mais a gente puxar para um dos lados, mais ela vai ficar virada. Bom, agora a mesma coisa. Vamos definir aqui o tamanho da boca na lateral. Ó, definir aqui. E agora aqui, esse lado bem menor. Ela está levemente virada. Vamos lá. Agora, o Vzinho, seguindo isso aqui. Ó, aqui vamos fechar. Aquele mesmo arco que a gente fez aqui, nós vamos ligar aqui. Só que esse lado agora é bem menor que o outro. E a mesma coisa aqui. Ó. Agora, a parte de baixo, o lábio inferior. Ó, menor do que o superior, conforme aqui, ó, que encostou. Aqui, já interrompeu, parou antes. Ó. Aí, aqueles volumes. Três volumes em cima. O círculo. Vamos deixar já essa luz que eu coloquei aqui, ó. Vamos deixar um anel aqui de luz. Vamos jogar a sombra aqui. Para criar um contraste e criar um volume, né? No lábio superior. E aí, a gente tem esse filete de luz aqui, ó. Meio que desloca, né, do papel. Parece que tem mais volume, né? Tchau, tchau. Obrigado.